Boa tarde Hugo, boa tarde a todos. Aqui no Maranhão ainda não tem nenhum caso registrado, mas a gente vai conversar sobre como é que funciona esse golpe com o delegado Adilardo Muniz, que é chefe do Departamento de Crimes Cibernéticos aqui da SEIC. Delegado, boa tarde. De que forma que esses criminosos, eles chegam nas pessoas? Na verdade eles vão por tentativa, vão a uma chamada ficha em pescaria, eles mandam esses torpedos ou mensagem de WhatsApp para várias pessoas e as pessoas que tem um FGTS ficam curiosos, vão lá, abrem um link e aí começam a preencher e vão cair no golpe. Num golpe de ter seus dados furtados e utilizados para ter cartões, fazer cartões, empréstimos e as mais diversas estelanatos. E aí a gente pede que as pessoas que estão com dúvida com a questão da FGTS, que procuram a própria Caixa Econômica. A Caixa Econômica está com o horário estendido, tem bacão de formação e desconfia de mensagens e torpedos que estão vindo de pessoas que vocês não conhecem. A gente está falando de um golpe novo que é aplicado com relação ao pagamento do FGTS, mas isso é muito comum. Esses casos chegam com muita frequência de golpes aplicados por meio da internet? É o mesmo caso que teve também com a questão de PIS e PASEP. Eles sempre mudam só a formatação. O que aconteceu com o PIS e PASEP, quando a imprensa noticia que vai receber dinheiro do PIS e PASEP, noticia que vai receber dinheiro do FGTS, as quadrilhas mudam um pouco a formatação, fazem, emula a página falsa através do link e aí pegam as informações das pessoas que foram clicar nesse link. Quando você fala emula a página, a página é como se fosse a página oficial do órgão, né? É uma página azul com o nome Caixa Econômica e tal, com as perguntas lá, justamente pedindo praticamente todos os dados das pessoas. Tá certo. Delegado, muito obrigada pelas suas informações. Então é isso, muito cuidado quando for acessar qualquer link que chega para você. Hugo. Hugo.